Certo de que além da cima é uma jornada, eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim da nave espacial Certo de que além da cima é uma jornada, eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim da nave espacial Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de vergonha Hoje é sexo na rev e a mulher já tão safada Chupa minha peruta pra depois eu beber água Fadi a sensação de vergonha sem vergonha Cotei pa ajuda Cotei pa ajuda O baile do mega truco Taca 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 O baile do mega truco Taca 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 Se tem rev na favela GPR tá no som Se tem rev na favela O trezinho tá no som Vai descendo com o pacotão Faz a buceta de imba no chão Descendo com o pacotão Faz a buceta de imba no chão Descendo com o pacotão Faz a buceta de imba no chão Mas é só que com todas por culpa Tô caindo das quebrada Gente contati Contati Não adianta ficar brava do que me deixou assim Sarrando para os mudão Que dança na minha reta Sarrando para os mudão Que dança na minha reta, sarrando o barulho mudando Que dança na minha reta, mudareta Eu saio todo dia até ela ficar sapendo Eu saio todo dia até ela ficar sapendo Porra, tá de sacanagem, sempre sendo com vontade De quatro fortão na base, gemendo falando Tá de sacanagem, se tu quer curtir o sarim Porra, no nível raio, teu grito falando Puta, puta, não é ofensa, para de palhaçada Puta é profissão, tem carteira assinada Puta, puta, é profissão, tem carteira assinada Puta, puta, é profissão, tem carteira assinada DJ mais canalhão, o Tindin tá chorrada Puta, puta, é profissão, tem carteira assinada Ô novinha do Tindin, novinha do Badu Me manda fotinha que eu vou juntar com o Piru Me manda fotinha que eu vou juntar com o Piru Me manda fotinha que eu vou juntar com o Piru Oi, boa tarde, curtir o baile de favela Com as suas amigas vem jogando, a hora é estar Tô velho naquele pique da favela Jogando, jogando, com a sereca Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela, rechazando Eu sou cria de favela, rechazando Eu sou cria de favela, rechazando Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela, rechazando E Greti lança pra elas pra poder mexer dançar E Greti lança pra elas pra poder kikapular Com a sereca da garota Ela vai sentar Com a sereca da garota Ela vai pular Com a sereca da garota Ela vai pular Com a sereca da garota Ela vai sentar Então cavala, cavalga, com força na minha vara Então cavala, cavalga, com força na minha vara Então cavala, cavalga, com força na minha vara Oi, negritinho, tá vindo envolvente Essas bichas tá tudo maluco Negritinho, tá vindo envolvente Essas bichas tá tudo maluco Então surfa na onda da bala E pula na rola, essa filha da puta Surfa na onda da bala E pula na rola, essa filha da puta É o trio da putaria, tá de sacanagem Rick e Dricka juntamente com Guimar Baile lotadão, cheio de vilão Várias te chamando e querendo sua atenção Ah não porza não, tá nas condições aí Vou chegar xingando, não tiro satisfações Vou chegar xingando, não tiro satisfações Só as vagabunda do caralho Mexe com o meu macho, vagabunda do caralho Mexe com o meu macho, só as vagabunda do caralho Mexe com o meu macho, vagabunda do caralho Minha fiel é maluco e tu não vai querer problema Tá jogando pro meu lado, eu te juro não vale a pena Vário do bonde solteiro, mas ela quer os compromissados Vai tomatar, vai tomar um arregaço Vai tomatar, vai tomar um arregaço Esse seu jeito surdata conquistou meu coração Piranha que acaba com isso e que vai passar visão Se controla, fia, emociona não O que ela tem de piranha, ela não tem de piranha Se controla, fia, emociona não O que ela tem de piranha, ela não tem de noção Quer acabar com isso e que vai passar visão Vou chegar xingando, não tiro satisfações Só as vagabunda do caralho Mexe com o meu macho, vagabunda do caralho Mexe com o meu macho, só as vagabunda do caralho Mexe com o meu macho, vagabunda do caralho Mexe com o meu macho, vagabunda do caralho Obrigado.